Qualquer dia glorioso desses, você descobrirá que esse grupo de poder que muda prostitutas em damas e bêbados em cavalheiros e cristãos É o mesmo poder que os tirará desta terra e os levará para o lar no rapto, para a glória Talvez seja tarde demais, talvez seja tarde demais para muitos Naquele dia, Miguel se levantará pelo povo Ele não se levantará pelas nações, ele se levantará pelo povo E muitos daqueles que dormem no pó da terra Alguns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno Porém, aqueles que são sábios e tornam muitos a justiça Brilharão como as estrelas para sempre e sempre Aleluia! Uma tenda e uma choupana para que deveria me preocupar Estão construindo um palácio para mim lá Venha visitar-me algum dia O que é isso? Eu saí e olhei para aquela grande estrela da alva ao começar a se mover além O que a estrela da alva significa? A estrela da alva está somente refletindo a suprema luz do sol que está a se aproximar Está certo? A estrela da alva, a razão por ser tão brilhante Você sabe por que é? O sol está muito mais perto dela Está avançando E a estrela da alva saúda a vinda do sol Muito bem, estrelas da alva, é tempo de ir saudando a vinda dele Brilhem estrelas da alva, levantem cedo Ela diz, o filho logo estará aqui Quando olhamos e vemos aquela estrela da alva Enquanto ela está brilhando nos céus Significa que o sol brilhará muito logo E quando nós vemos as estrelas da alva de Deus surgindo e brilhando Para a glória da ressurreição de Jesus Cristo Mostra que esse ser supremo está avançando As luzes estão se juntando, porém A estrela da alva grita Esperem, não demora até a luz do dia chegar Esperem, não demora até a luz do dia chegar Continue esperando Assim como a irmã Murphy e aqueles outros costumavam cantar Continue esperando, a luz do dia logo vem Espere até que eles As estrelas da alva estão brilhando Para o mundo agora Iluminando o mundo Pouco antes da grande escuridão E do grande raio do céu A vinda do Senhor E do grande raio do céu A vinda do céu A vinda do céu A vinda do céu A vinda do céu